Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe, exatamente 6 horas e 6 minutos. Ontem, minha gente, foi aniversário do meu parceiro, repórter cinematográfico Neto. Sinta-se ótimo, Neto, tá aqui junto comigo hoje. Felicidade, Dorival Costa. Dorival Costa, Vugo Neto, se sentindo ótimo. E hoje também tá chegando agora, aqui na TV Atalaia, Tainá, que tá com a gente no Tepela, que passa aqui as letrinhas pra mim todos os dias. Parabéns, muitos anos de vida. Agora vamos de notícia, minha gente. Ah, Juninho voltou de férias? Chama, Juninho. Seja bem-vindo de volta também. Mas bora de notícia? Vamos falar da Operação Hemisfério, mais uma ação conjunta das Forças de Segurança para combater o tráfico de drogas em Sergipe. 25 mandados foram cumpridos pela polícia. A maioria no bairro Coroa do Meio, zona sul da capital. Mas a operação também teve alvos em Nossa Senhora do Socorro e também na cidade de Pedrinhas. Detalhes agora na reportagem de Lucas Moura. Vem comigo! Põe na cena! Em um trabalho integrado das polícias civil e militar, foi deflagrada a Operação Hemisfério. 25 mandados estão sendo cumpridos ao todo. Mandados que são de busca e apreensão e também de prisão. Mandados que se concentram na região da Coroa do Meio, em Aracaju, e também no município de Nossa Senhora do Socorro. Até agora já foi apreendido simulacro de arma de fogo, também drogas que estavam nos locais em que as abordagens aconteceram, e também um veículo, veículo de alto padrão que seria utilizado para o transporte da droga. A operação só teve início e deve continuar. O delegado Rafael Kaufer tem mais informações. A Operação Hemisfério teve como objetivo coibir e reprimir o tráfico de drogas, principalmente na cidade de Aracaju, na região da Coroa do Meio. A gente sabe que é um bairro que tem apresentado grandes problemas, principalmente criminalidade violenta, como roubos, homicídios e tráfico de drogas. E com as proximidades dos festejos juninos, aqui na região, a gente sabe que vai aumentar o fluxo de pessoas e também vai aumentar o consumo de drogas e a custa de venda. Então a gente preparou essa operação no dia de hoje, que oficialmente começam os festejos aqui na cidade de Aracaju, justamente para reprimir essa comercialização ilegal de drogas. Então foram dados os cumprimentos hoje. Há 21 mandados de buscas e foram expedidos 4 mandados de prisão, dos quais 3 já foram cumpridos. As diligências estão em andamento, a operação ainda está em andamento, para a gente finalizar com esses números. Então, até o momento foram apreendidas diversos tipos de drogas, cocaína, skunk também, um pote com skunk, algumas quantidades. Duas armas de fogo tipo réplica, dois simulacros de arma de fogo. Um veículo de alto padrão, onde foi encontrado droga no interior, que é onde era comercializado droga, utilizava-se esse veículo para fazer o transporte da droga, a gente já conseguiu comprovar isso. E também diversos aparelhos celulares, dos quais daram continuidade às investigações. Essa operação não encerra por si mesmo, então a gente vai dar continuidade às investigações, para poder responsabilizar outros envolvidos, fornecedores, eventuais outros vendedores, qualquer tipo de envolvimento que a gente consiga comprovar, a gente vai tentar levá-los à justiça criminal. A maior parte dos alvos foram na capital, mas também houveram alvos na cidade de Nossa Senhora do Socorro e na cidade de Pedrinhas. Foi aproximadamente dois a três meses de investigação, levantamentos locais, diária, então as equipes estavam focadas nesse objetivo, como eu falei inicialmente. O principal que é o combate ao tráfico, eventualmente a gente consegue também aprender armas e outras situações por outros crimes, mas o foco principal foi o combate ao tráfico de drogas. A Operação Hemisfério, que combate o tráfico de drogas, deve continuar. Ela recebe esse nome por conta da grande concentração de mandatos que estão sendo cumpridos na zona sul de Aracaju. É uma investigação liderada pelo Departamento de Narcóticos, com apoio da Polícia Civil de um modo geral, da Polícia Militar também e Guarda Municipal da capital aracajuana. Continuamos falando de tráfico de drogas.